Música Ixi, que bacinho, ó Dá uma sensação É sério, é sério É sério, é sério Fala pra montar de aeronave, meu filho Ela está aqui na porta Se divertindo Chora, chora no vomito, chora no vomito Chora no vomito Ixi, marinha Quem pegou na boca Ê Eu já não quero mais Ligou Chega de chorar Ligou 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 Eu já não quero mais Ligou Chega de chorar Ligou Ligou Ei Ligou Ei Música 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 Música